Olá gente do youtube hoje trago os dois DIYs muito simples para o aluno para decorarem ou para uma festa com os amigos. Então gente o primeiro passo é nós arranjamos moldes podem imprimir ou fazer como eu fiz que transferir o PC com papel vegetal. Então tenho aqui aflumado, agora vou passar a caneta para ser mais visível e depois vou ver o nosso passo seguinte. Então a seguir eu coloco o nosso molde cortado dentro de um copo, prendi aqui para ficar mais seguro e vou agora passar com o marcador de tinta permanente por fora este molde. Então agora que já fizemos os nossos desenhos com caneta, o que eu aconselho é, para que depois a vela dê uma luz mais interessante, peguem numa fonte para vegetal, cortem uma tira e coloquem. Eu também vou colocar na base um pequeno estes padrinhos em molhas, porque combina com o aluno e vai dar um suporte a vela para ela ficar e vamos criar este nível do desenho. Portanto, vamos então preparar isto. Então agora eu vou colar a parte de cima para segurar este papel e colocar a vela. Então agora para este segundo do It Yourself vamos precisar de um lápis, caneta, tesoura, cartolina ou papel evo preto e autocuantos se quiserem. Então, gente, aqui eu vou um pequeno erro com o processo, não consegui gravar, mas basicamente é recortarem dois retângulos, um preto e uma aranja e colocarem o nome que vocês querem. Neste caso eu escrevi Happy Halloween, coloquei um autocuantos e colei. Tão simples quanto isso, podem colocar uma tira por trás, como eu fiz aqui, mas muito simples, é simplesmente... E pronto, gente, aqui o resultado final. Atenção, se tiverem cartolina preta, com bem caneta dourada ou preteada. Se for laranja, uma preta basta. Portanto, eu fiz assim, colei aquele autocuantos, como eu vos disse. Temos então aqui um loteiro para a porta.